Eita, meu povo, é babado, hein? Veja só, o Italo deixou suas crias na escola e em seguida ele foi buscar a Donato pra fazer a outra ação, meu povo. Chegando lá, eles descobriram que é um bebê só. Eles estavam bastante ansiosos pra saber quantos bebês tinham. E também ver se dá pra ver o sexo do bebê, só que não deu. Donato ficou muito emocionada quando viu seu bebê pela primeira vez. E o pai também quase chorou. Confira o vídeo até o final e deixe seu comentário. E não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo aqui no canal. E deixe seu like que é muito importante e ajuda muito. Chegou a hora de saber se é um, se é dois, se é menina ou se é menina. Se dá tempo de ver, se não dá tempo de ver, quanto tempo. Eu tô me cagando. Moça, se não dá pra ver. Mas só não tem sangue. Tem a sangue, dá pra ver, né? Dá, o de sangue a partir de oito semanas já dá pra saber. Só que aí tem um período só da entrega. Acho que é uma semana. Ai, pronto. É uma semana judiando na minha cabeça. Vamos saber quanto tempo tá agora, gente. Pode ser que dê pra ver, pode ser que não dê pra ver. Vocês não vão ver hoje, se der pra ver. Só não tinha revelação, que a gente achava que ia ser no final do mês. Mas pelo que o senhor souber, hoje, amanhã tem um chão revelação. A moça, ela descobriu, sabe como é essa gestação? Ela ia botar silicone e fazer uma lipo. Olha a lipo dela e o silicone. O silicone vai ser cheio de leite e a lipo vai ser mais pra frente, né? A coisa mais esticada. Meu Deus, já vai começar. Ah, dá pra ver ali? Meu Deus, você viu o negocinho. Fecha o olho, Donato. Não dá pra ver o set, não? O set não dá pra ver ainda, não. Meu Deus. Não dá formado ainda, não. Olha o bichinho. Olha, tu vai estar por dois meses só. Você não fazia uso assim, nem o método, nem o concepcionado, nem o cara. Olha, aqui o coração. Olha a cara dela. Chama, chama. Juan. Meu Deus. Tá tudo certinho, né? Tudo certinho. Hora de ouvir o coração. Aqui atrás, ó. Olha também, ó. Olha ele aí. Ó, esse aí que tá mexendo. Não é dois não, então é só um mesmo. É, agora é muito novinho. Você vê que aqui na região genital não tem nada ainda desenvolvido. O sexo, o órgão genital, ele se define só por volta da décima, quarta, segunda, em diante. Até lá. Agora, pelo tamanho... Bota o coração pro pai ouvido, Donato. É, não é o seu nome. Deixa eu acima. Ó, escuta aí. Vai chorar, é? Viemos pra cá, vai ficar mais curioso, né? Tá, como vai fazer amanhã? Dez... Semanas. Amanhã, dez semanas. Amanhã, dez semanas. Que dá dois meses e meio, mais ou menos. Dois meses e uma semana. Dois meses, gente. Amanhã, vamos pro exame de sangue. É, hoje. Porque ninguém vai aguentar esperar. Não aguentar, não? Não. Tá fazendo isso aí? Vamos. Eu também tô curioso pra saber. Mas, você vai... Não, vai ser rápido o negócio aí que ele vai passar, tem um circus. Quando ele descobri, ele vai querer fazer logo. Então, a gente tava falando isso hoje, porque a gente tava... Eu não acho. A gente tava combinando... Olha, avó, cadê? Tô passando mal, socorro. A avó tá lá fora, mandou mensagem. A gente tava querendo fazer o chá revelação no aniversário de um ano de Brian. Que é o outro bebê dela. Ninguém nunca tinha feito isso. Aí, se amanhã a gente colher, vamos saber com cinco dias. Quem vai esperar dia 30? Dia 30, né? Quem é que espera? Não sei. Eu vou querer abrir minha boca. Que eu vou ficar conversando sozinha no banheiro. Alguém vai ouvir. Já me conheço. Bom ficar me chantageando. O povo lá em casa me chantageou. Fica pedindo as coisas em troca da informação. Não sabe como é. O telefone pegou. Obrigado, doutor. Eu vou levar o resultado pra você, tá? Vó. E aí? E aí? De verdade? Me conta, amiga. Menina. Não sabe ainda não. Tudo aí, tu não? Não também nem acredito, não. Sabe não, ainda não. Tô chocada, vó. Conta um mês. Dois e... Amanhã faz dez semanas. Mas que tu não fez costão nela pra abrir alguma coisa? Não tá formada ainda não, né, vó? Então, depois tem um menino e uma menina, né? É. Só tem um, tem dois, não. Eu tô arrasado, não vou mentir. Não sei, não dá pra saber, não. Dá, só que é só cinco dias. Meu Deus do céu. E agora, vó? Isso aí não, vó. Se não bora, vó, vó. Nem essa consulta não, vó, vó. Eu tenho que pagar. Bora. Fazendo isso aí. Eu tenho que pagar. Hoje não, não tem mais nada aberto, não. Meu Deus, mano. Da outra vez foi tão fácil. Tô arrasado. E o Brasil, né? Peraí. Já tava fazendo bolão. Não é fazendo bolão? Ah, os caras de beijo aqui. Ninguém sabe de nada. Não é de verdade, né? Não é nada, mano. Tá formado, não? Só de sangue. Eu tô aqui sem um trabalho perdido. Curiosidade é uma curra triste, né? Por essa vocês não esperavam. Achei uma clínica pra tirar o sangue. Pra fazer já... A... A sexagem pelo sangue. Não sei não, amigão. Tô sugada, gente. Fiquei sugada. Tirou minha energia. Essa é a ultrassom. Porque na minha cabeça eu já vinha pra saber o que era. E vocês sabem, né? Eu gosto de me envolver nesses negócios. Pra me saber o que é. Preparar as coisas. Preparar o chá, revelação. Doce. Sai de lá aéreo sem saber de nada. Não, minha filha. Arracha mó trinta que fechou sete da noite. Tá em jejum? Tá lá, acordou nesse estoço? Pronto, abriu. Aí foi fake news. Só amanhã. Eu... Ah, me deu um sono aqui, menina. Minha energia foi toda embora. Meu oito tá pesando. Pode não. Eu... Eu jurava vocês. Eu fui assistir filme. Já com o intuito. Ontem. Eu assisti filme com o intuito de virar o dia. Pra ir pra clínica. Não, é? Pra ultrassom, pra saber o que era. Doce. Virei o dia. Ela não acordou. Fiquei chata. Fui pra clínica. O menino ainda não... O menino e a menina não mostram ainda o que é. Vim na clínica do sangue. Agora é só amanhã de dia. Aí ela vai acordar de novo. Duas da tarde. E eu que luto. Vai, né? Todo dia ela acordou dez e meia. Mas hoje... Oi? Meu Deus. Todo dia. Sério, né? Dez e meia ela já mandou uma mensagem. Chegando o saco. Marroja deu... E esse foi mais um vídeo aqui no canal. Se inscreva, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. E deixe seu like. Tchau, tchau. Obrigado.